Fundamentalmente, o parlamento tem uma função, será a caixa de ressonância dos anseios da sociedade catarinense. Aqui nós recebemos as demandas de todo o Estado e essas demandas são discutidas com diversos setores do governo e com a produtividade catarinense. Dessas demandas se escolhem as melhores soluções para que o Estado continue produzindo sem que nenhuma cadeia produtiva seja prejudicada e que se criem alternativas fundamentalmente para que a cadeia produtiva continue trabalhando, gerando emprego e distribuindo renda. O parlamento também funciona como um controle entre as ações do executivo e as ações do legislativo para que haja um equilíbrio entre forças e nenhuma força supere a outra.